Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo mamães e papais eu vou compartilhar com vocês um tema que nos preocupa muito porque nós, sem saber se mamães, nós mesmos fazemos isso no nosso cachorrinho, fazemos com que ele fique ansioso, fique triste, fique destruindo coisas quando a gente sai de casa. Me conta aqui nos comentários, você passa por isso? Nesse vídeo vou compartilhar com vocês o que não devemos fazer para que o nosso cachorrinho fique assim. O que fazer se o seu cachorrinho já desenvolveu algum comportamento que deixa você preocupada e ele triste, né mamães e papais? Então fica comigo o vídeo de todo que vai te ajudar demais. Mas antes de começar com esse vídeo mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. Deixar o seu like que vai nos ajudar demais, né Pancho? O Pancho está dormindo, né? E ativar o seu filho para ser a primeira em ver esse vídeo. Falando isso, vamos com esse tema. Como eu falei no início, mamães e papais, nós somos quem desenvolvemos esse comportamento no nosso cachorro. Que fique triste, destruindo coisas, fique ansioso, se lamento demais. Se o seu cachorro tiver algum desses sintomas, ele está sofrendo de ansiedade por separação, mamães e papais. E isso é algo sério, né? Porque se você não começar a trabalhar com isso logo, vai ser cada vez pior. Cada vez pior, cada vez pior. Porque eles não tem noção do tempo. Eles não sabem, ah, ele saiu, mas vai voltar. Ele não sabe que você vai voltar, sabe? Então, isso faz com que ele fique ansioso. Ele não sabe se você sai uma hora, duas horas, um dia, uma semana. Eles têm noção da nossa rotina, mas não da hora. Sim, passou uma hora, duas, três. Então, isso deixa eles ansiosos. O que que não devemos fazer, mamães e papais, para desenvolver esses comportamentos nos nossos cachorros? Não devemos, mamães e papais, ficar com eles o tempo todo no colo. Me gostaria de fazer uma coisa deliciosa. Eu adoro ficar com eles no colo, né? E a gente fica com muita saudade quando ficamos na rua e quando estamos em casa, querendo estar com eles no colo. Isso faz com que seu cachorro se torne muito dependente de você. Assim, você não vai estimular a independência dele. Vai ficar esperando esse momento, porque sabe que vai receber atenção, porque sabe que vai receber colinho, vai receber carinho, vai receber atenção que ele não teve. Então, isso vai deixar ele ansioso. Você tem que estimular a independência do seu cachorro. Não estou falando para não ficar no colo, mas, por exemplo, a Lupita está dormindo aqui agora, né? Se você vê que esse cachorro está dormindo, não vai lá e pega ele e coloca no colo. Deixa ele dormindo aí no cantinho dele, mamães e papais. Quando vocês estiverem assim na família, todo brincando, você se pega no colo, aí pega no colo, faz carinho, tudo bem. Mas se ele estiver dormindo, se ele estiver no cantinho dele, não vai lá e pega no colo, deixa ele lá, estimule a independência dele, que isso vai ser muito bom para ele. E assim você não vai estar contribuindo a que ele fique dependente de você e fique com ansiedade, mamães e papais. Uma outra coisa, é muito importante que você faça exercício com seu cachorrinho. Você passeia com ele, os passeios são muito importantes para o desenvolvimento emocional do seu cachorro, para gastar energia, tédio. Então, os passeios são fundamentais para ele. Mas, por exemplo, Ah, Ivana, eu tenho um filhote e ele não sai para passear, o que eu faço? Você pode fazer rotina de adestramento em casa. A rotina de adestramento não é mais do que você ensinar comandos, mamães e papais. Você ensinar senta, patinha, porque eles adoram aprender novas coisas. E também, você treinando ele comandos, você faz com que ele gaste energia, ele esteja mais confiante de si mesmo, né? O exercício ajuda muito com a autoestima dele, com a rotina de adestramento. Então, isso vai ajudar muito para que ele fique mais calmo, mais tranquilo, na hora que você não está em casa, ok? E vai reforçar a autoestima dele. Então, isso é importantíssimo. Faça isso, faça exercício, faça a rotina de adestramento em casa. Estimula isso, quando você estiver em casa, ok? Uma outra coisa que fazemos errado, mamães e papães, que para não ser uma coisa deliciosa mais para eles, não é bom, né? Não estou falando que todos os cachorros são assim, mas a maioria desenvolvem ansiedade por causa disso. E quando a gente sai de casa e voltamos. Quando a gente sai de casa e voltamos, eles ficam super ansiosos, né? Eles ficam pulando, te querem ter lamber, pega o brinquedo preferido deles, e te levam e tudo mais. Então, sim, quando eles estão em esse estado de excitação, né? Com toda essa energia, a gente dá atenção para ele. Ele vai ligar esse momento como, então, quando ele sai e volta, eu vou receber carinho, eu vou receber atenção. Então, ele vai ficar ansioso, o tempo todo que você estiver fora, esperando esse momento que você chega em casa, faz carinho, faz festinha, e faz tudo, né? Dando toda atenção para ele, por isso que ele fica ansioso. Então, se esse cachorro já é um cachorrinho ansioso, e se não é, eu te recomendo esperar ele se acalmar, ok? Você chegou de casa, espera ele se acalmar, quando ele estiver calmo, então aí você fala com ele. Porque assim você não vai estar contribuindo para essa ansiedade de mamães e papães, isso é muito importante, para nós é algo muito natural, né? E algo até gostoso, mas lembre-se que a mente do nosso cachorro não funciona como a nossa, né? O mundo deles não é igual ao nosso. Então, preste atenção nisso, mamães e papães. Outra coisa que você pode fazer quando sair de casa é deixar brinquedos interativos. Quais são esses brinquedos interativos? Por exemplo, esses brinquedos que você guarda um petisco dentro, aí você esconde em vários cantos da casa e ele vai ficar enfarechando, né? Até encontrar esse brinquedo, depois vai ficar roendo, mordendo para conseguir tirar o petisco daí dentro e isso vai manter ele ocupado. Então, isso também vai ajudar muito para seu cachorrinho ficar calmo, ficar tranquilo na hora que você estiver fora de casa. Eu sei que para nós, mamães e papães, é doloroso, né? Às vezes, mas ainda quando é só um cachorrinho, eu me lembro quando eu tinha Tomás, quando era só Tomás, que ele ficava sozinho, eu ficava, ai meu Deus, está sozinho, meu filhotinho, eu ficava triste e tudo mais. Inclusive, eu desenvolvi ansiedade no Tomás porque eu fazia tudo errado, eu fazia tudo o que falei para não fazer aqui. Eu fazia mamães e papães, ele ficava até babando, ficava até babando, ficava tudo molhado. quando eu voltava do trabalho, ele estava todo molhado assim, porque ele sofria com ansiedade. Inclusive, foi por isso que eu também decidi pegar a Jamila para fazer uma companhia para ele, né? Mas, aí foram vários desafios, aí eu comecei a estudar sobre o mundo dele, e eu vi que ele estava fazendo as coisas certas, né? Então, mamães e papães, aplique essas dicas, faça isso, se o seu cachorrinho já tem ansiedade por separação, né? Se já apresenta algum desses sintomas, faça isso para ajudar o seu cachorro, porque isso é algo que é muito ruim para eles, e para nós também, mas eles sofrem mesmo, e cabe em nós ajudar eles a tirar essa ansiedade e saber que quando a gente sai de casa, está tudo bem, e em qualquer momento você vai voltar e vai estar tudo bem. Agora com os filhotinhos está tudo super tranquilo, mamães e papães, claro, porque eu já tenho experiência com esses dois, mas eu me lembro, como falei, como era quando tomasse realmente algo muito angustiante. Então, mamães e papães, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, apliquem essas dicas aí, se você quer aprender mais sobre o mundo do seu cachorrinho, sobre o mundo do seu Shih Tzu, que sabemos que o Shih Tzu é uma rosa muito maravilhosa, mas com muitos desafios, né? e também mais de primeira viagem, ou coisas que acontecem, está o guia do Shih Tzu, onde você vai aprender sobre o mundo do seu cachorro em todos os hábitos da vida dela. Tem tudo, tem a educação, adestramento, cuidados por papelagem, saúde, alimentação, sobre a faça, então é um ótimo investimento para a vida do Shih Tzu e para a sua também. Vou deixar aqui nos comentários o link e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar comigo. Um beijo grande e nos vemos na próxima dica.